Ela morre. Nossa, eu não trouxe minha máquina. Ai, peraí, coloca pra fora. Coloca a cobra pra fora. Ó, você já pega na minhoca. Olha onde eu botei. Você já pega na minhoca, espreme a minhoca. Cadê? Tem luva de raspa de couro aqui? Não. Ai, peraí. Ai, meu Deus. Ai, peraí, volta. Gente, ó. Cuidado que ela vai cair aqui. Isso é uma minhoca de grande. Ela é forte, viu? Muito forte. Mas a boquinha dele, isso é uma cobra, gente. É uma fãs bena, a famosa cobra de duas cabeças. Cadê a outra cabeça? Não tem, né? Nossa, eu não tenho uma cabeça. Cadê a outra cabeça? Pera que a Tieny está enfiando o céu na minha frente.